Temos lá, Tatiana, preparada para esta viagem no tempo. Estou, estou muito preparada. Sim, porque vamos voltar não só ao Big Brother, mas a uma Tatiana com 19 aninhos, que fez 20 anos da casa. É verdade, dia 19 de setembro. Foi uma experiência fantástica. Concorreu para mostrar o seu talento, quer a cantora, ou concorreu, na verdade, para se divulgar, para poder depois mostrar o seu talento mais tarde. Sim, eu na altura concorrei pela desportiva, mas claro que tinha o sonho de seguir uma carreira musical e... como profissional, não é? O que é que mudou na sua carreira? Portanto, antes, quando entrou, já tinha 19 anos, nunca esqueci disso, mas ainda estava nos inícios, ali ficou famosa. O que é que mudou? Melhorou? Ajudou? Sim, ajudou muito. Depois, na altura, gravei o primeiro CD apadrinhado pelo cantor Emanuel, quando eu saí. E pronto, foi até hoje. Tenho 4 CDs editados e continuo na música, apesar que faço outras coisas também, mas continuo na música. E dizia que era uma pessoa muito dada, que era uma qualidade sua, e também tem muito a ver com a sua terra, não é? Ah, o norte, as pessoas... Os transmontâneos são muito dados. É, muito, muito, as pessoas acham que são fechadas, não são nada, eu acho que são muito... Tem muito bom coração. E continua a dar-se ser a ser dada, assim, às pessoas, na verdade, a ser franca, ou a vida vai nos ensinando a ser mais calma e a vida a fazer assim consigo? Eu continuo assim, eu acho. É certo que ao longo destes anos, nós, à medida que vamos passando por certas coisas, e eu, em 2013, passei pelo meu cancro, mudou-me um bocadinho. A minha mãe diz que eu fiquei mais fria, mais distante com as pessoas. Há pessoas com quem eu falei na altura que tinha uma doença, há pessoas que ficam mais, entre aspas, mais doces, mais sensíveis, molinhas, e a minha mãe diz que eu fiquei mais... Forte. Mais forte, mais áspera e mais amarga. Mas, sabe, eu não sabia, foi agora, quando tu fizes pesquisa, que descobri que tinha tido esse problema tão grave, e estava na minha imagem, na sua imagem, na minha cabeça, eram aqueles cabelos que tinha, e que tenho. Graças a Deus, já estão a crescer. Muitos nortanhos, muito nortanhos. Pensa que deve ter sido uma... Não que isso seja a coisa mais grave, não que é grave, obviamente, mas é um momento muito traumático, e para si deve ter sido. Ou ainda por cima com 30 anos, não é tão jovem. Muito, muito, porque o meu cancro era maligno, fulminante, na altura. Eu nunca o disse onde eu tive, sabe, Tereza? Há portanto que muita gente... Eu acho que era um dos intestinos, seria? Não, não. Nunca o disse, mas antes sim, depois digo-lhe quando isto acabar. Ah, bem, para a minha mulher, não a não falar... Mas foi muito grave, tive que ser operada de urgência, mas sim, o choque do cabelo. Claro que eu já estava triste com a doença, mas o ter que cortar e depois rapar, muito, custou-me muito. E quanto tempo é que levou até voltar a estar a... Eu acabei o processo de químio em 2014, até hoje, graças a Deus já está a crescer bem e forte. E nunca mais tem feito com certeza... Sim, agora seis em seis meses faço exames, as minhas análises normais, venho aos meus médicos aqui em Lisboa, que na altura foi aqui que eu fiz tudo, e graças a Deus está longe. Já devem ser...